Olá, eu vou apresentar para você a prancha Maxi Lisa Ion da Faete. Sua superfície é super lisa e o aquecimento é constante, atingindo a temperatura de até 200 graus Celsius. Ela vem com placas de cerâmica, um acessório de pens removíveis e Abivolt. Ela acompanha o manual de instruções e o certificado de garantia. Essa é a prancha Maxi Lisa Ion da Faete.